Opa! E aí, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu vou te ensinar a como instalar os pincéis de ajustes aqui no Lightroom. Então bora para o vídeo sem enrolação, sem blá blá blá. Já estamos aqui no Lightroom e vamos instalar os nossos pincéis. Primeiramente eu vou aqui em editar, vou clicar em preferências. Aqui em preferência, nós vamos na aba pré-definições e clicar aqui em exibir todas as outras pré-definições do Lightroom. Após clicar aqui, nós vamos ser direcionada a essa pasta. Vamos clicar aqui em Lightroom e agora em local, Adjustment Presets. É aqui que ficam localizados todos os seus pincéis de ajustes. Agora basta você colar aqui os pincéis que você quer instalar no seu Lightroom. Eu já tenho aqui alguns pincéis prontos. Vou copiar alguns. Vou colar aqui. Veja que os pincéis que eu adicionei tem o início com AJ. Agora eu vou aqui no Lightroom, vou no meu pincel. E podemos ver aqui que ainda não tem nenhum pincel instalado. Isso é porque eu preciso reiniciar o Lightroom. Então vou fechar aqui ele. Vou abrir novamente. Vou clicar aqui em personalizado. Já podemos ver aqui. E podemos ver aqui todos os pincéis instalados. Agora é só usar e fazer os ajustes necessários nas suas fotos. Essa é a forma mais simples e prática para você instalar os pincéis no seu Lightroom. E aí, gostou da dica? Se essa dica te ajudou, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Lembrando que deixar o like não cai o dedo. Me segue também no Instagram, que lá eu dou dicas exclusivas de edição de foto. Primeiro link aqui na descrição. E é isso aí, é nóis. Tamo junto, valeu!